Imagina se não tivesse mais nenhuma árvore no planeta, na terra, o que aconteceria? Se todo mundo fizesse essa pergunta, teria uma ideia do que vai acontecer se isso continuar acontecendo, se o desmatamento continuar crescendo. Acreditamos que isso tudo é por causa dos juruá, dos brancos. Para a gente, a terra, a terra é a nossa mãe, chamamos de terra mãe. É da terra que a gente tira o que comer, o que produzir. A terra é a nossa vida, é a terra que dá vida a nós. Quando eu vejo uma pessoa destruindo uma parte da natureza, ele está tirando uma parte importantíssima da natureza. Eu vejo muitas vezes que as pessoas desmatam a natureza por dinheiro. A gente não faz isso por dinheiro. Por exemplo, quando a gente corta uma árvore, a gente pede permissão para o nosso pai, Deus em Anderu. E não cortamos por dinheiro. A gente corta para fazer o melhor dela. Tipo, para fazer as nossas casas. E a gente também cortamos para fazer a roça, por exemplo. Para plantar, para tirar dali o que comer. Mas não para vender. E me entristece muito. Me entristece muitas pessoas. Muitas vezes vimos noticiários de deslizamentos de terra. De chuvas fortes, alagando cidades e tal. Isso tudo é a resposta. E sabe por que não vimos nos noticiários que aquela aldeia, tal aldeia, foi devastada pelas forças da natureza? Pela natureza. É porque nós cuidamos dela. Quando você vai maltratar uma planta, você está ofendendo a natureza. A gente cuida para a natureza continuar inteira e que podemos continuar vivendo nela. A gente cuida para a natureza.